E pessoal, foi publicado agora há pouco no Diário Oficial de Itabapuã, o decreto municipal que recomenda retorno do uso de máscaras nas escolas públicas municipais e também nos veículos de transporte escolar. Melissa Alcântara tem os detalhes pra gente ao vivo. Não é o primeiro município, mas falando de Itabapuã, por que a Prefeitura tomou essa decisão, Mel? Bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura de Itabapuã e fomos informados então de que esse decreto foi motivado por conta do aumento do número de casos da Covid-19 na cidade. Um aumento aí de forma geral, não só nas escolas, então essa situação gerou uma preocupação que fez com que eles recomendassem então o uso de máscaras nas escolas e também no transporte escolar. Eles enfatizam que não é uma obrigação, mas é uma recomendação e que hoje na cidade são 26 pessoas em isolamento por conta da Covid-19. E não foi só Itabapuã que seguiu essa orientação não. Cedral também não publicou decreto, mas tem feito a orientação de uso de máscaras nas escolas. E essa semana vamos lembrar aqui que a gente foi até Guapiaçu, lá essa recomendação não é uma recomendação, é uma obrigação, lá é obrigatório. Então o uso das máscaras nas escolas desde segunda-feira. Em Cedral nós conversamos, não teve um aumento do número de casos, mas eles já ficaram preocupados vendo a realidade das cidades vizinhas. Em Guapiaçu teve, teve sim o aumento do número de casos, então eles decidiram tornar obrigatório o uso das máscaras. E o grande problema, Casagrande, é que nessas cidades, nessas pequenas cidades aqui da região de Rio Preto não tem hospital. Então caso alguma dessas crianças fiquem doentes, elas precisam vir, olha, aqui para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que recebe toda a região, que é o Hospital Referência. E o que acontece nesse momento, o hospital está com 100% de taxa de ocupação de leitos, tanto na enfermaria quanto na UTI. E a gente vem acompanhando já, vou falar semanas, mas acho que já há meses, desde o fim do ano passado, essa realidade aí de taxa de ocupação elevada tem sido frequente, tem sido rotina. Aqui a gente tem falado com bastante constância. Então hoje, dia 100%, e normalmente está bastante elevada, tanto na enfermaria quanto na UTI. Então essas cidades dizem que o uso das máscaras é uma medida preventiva para tentar não superlotar já, mas já está superlotado por aqui, né, Casagrande? Exatamente, para não deixar a situação que já é delicada ainda pior. Obrigado, viu, Mel, pelas informações aqui no SBT Interior.